Gatos podem pôr fogo na casa. Alerta Coreia do Sul após 7 e 107 incêndios causados por pets. Bombeiro de Seul, na Coreia do Sul, divulgaram um alerta no mínimo inusitado na véspera do ano novo. Gatos foram considerados culpados por pelo menos 107 incêndios da cidade ocorrido entre janeiro de 2019 e novembro de 2021. De acordo com o Departamento Metropolitano de Incêndios e Desastres de Seul, em 52 casos o fogo começou quando os donos de mar não estavam em casa. Entre os incidentes mais frequentes estão os ligados a fogões elétricos por indução. Embora seja considerado mais seguro que os modelos tradicionais justamente por não produzir fogo, o fogão por indução, segundo os bombeiros, pode ser acionado acidentalmente por um gato. E todo dono de ferido sabe que não há espaço na casa que seja inacalçável para um gato, a menos que se tome medidas específicas para isso, é claro. Assim mesmo, sem chamas acesas, a abertura de um gatinho pela cozinha pode iniciar um incêndio a partir de objetos inflamáveis deixando próximo ao fogão por indução. Nos incidentes registrados em Seul, ao menos 4 pessoas ficaram feridas e em um número não especificado em casos, os próprios bichanos acabaram se tornando vítimas. Incêndios iniciados por gatos continuam a ser relatados no dia de hoje, disse Chung Gyo-shu, porta-voz dos bombeiros de Seul. O jornal Coreia Herald, aconselhamos os donos de animais de estimação a prestar atenção extra, pois o fogo pode se espalhar amplamente quando não há ninguém em casa. O problema não se limita à Coreia do Sul, de acordo com o jornal Washington Post. Os Estados Unidos registram diariamente quase três incêndios provocados de alguma maneira por animais de estimação. O levantamento é da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, que não especifica qual porcentagem é atribuída aos gatos. Instituições americanas costumam fazer campanha de conscientização para a prevenção contra incêndios e proteção de animais de estimação. A Cruz Vermelha, por exemplo, orienta os donos e pede-se a removerem botões de fogão e a protegê-los com tampas sempre que saírem de casa. Outra dica é trocar as velas tradicionais por poder usar baterias que não produzem chamas. Segundo a instituição, é relativamente comum que os gatos esparem fogo pela casa ao terem suas próprias causas nas acidentalmente sindiadas pela chama de uma vela. Além disso, o movimento do fogo naturalmente atrai a curiosidade dos felinos, que mesmo sem queimarem a casa, podem sofrer ferimentos graves. O gasto, porém, não são os únicos animais a iniciar incêndios sem querer. Em Essex, na Inglaterra, dois casos do mesmo mês chamaram a atenção das seguridades. Era em dezembro de 2009, quando uma tartaruga de 45 anos derrubou um aquecedor e deu início a chamas enquanto propriedades estavam fora de casa. No outro caso, um cachorro de alguma forma conseguiu acionar o micro-ondas onde havia um pedaço de pão que pegou fogo depois de exposto a vários minutos de alta temperatura. As chamas se espalharam pela casa e, infelizmente, dispararam um alerta no celular do proprietário que havia instalado um sistema de monitoramento. Tanto a tartaruga quanto o cachorro escaparam sem ferimentos. Mas a relação entre animais de estimação e incêndio nem sempre é uma tragédia. Em alguns casos, diretamente o oposto disso. Em 2017, um gato salvou a família do Canadá ao acudar o dono com mordidas do braço assim que as chamas começaram a se espalhar pela casa.